Fala galerinha, aqui é o Max Então vou falar da promoção pra vocês agora Então, essa coisa da Serum Speed é minha Fazendo uma promoção legal pra vocês aqui Que é Curta, compartilhe e se inscreva no canal Tá? Então é Se inscreva no canal do Youtube Compartilhe a publicação com seus amigos Curte a página no Facebook E me segue no Instagram E faça uma compra na loja A compra é indiferente Você pode comprar um produto que eu tenha pronta entrega Ou você pode comprar um produto de encomenda Vai entrar na campanha Não existe valor mínimo E é uma pessoa Por cadastro, então não vai ter como Comprar duas coisas e participar E aí, batendo as metas Que eu vou deixar nas descrições Aqui do vídeo e do Facebook também Vou sortear a corrente Entre todos os participantes Porém, somente Se bater a meta, não vai adiantar Eu sortear antes dessa meta concluída E aí, qualquer dúvida que tiver Pergunta aqui no vídeo Na descrição Pode perguntar no meu WhatsApp E qualquer coisa a mais Beleza? MaxPikeSP A sua Bike Shop Na internet Amém? Até a próxima Aqui Obrigado.